Fala aí pessoal, aqui é o Fala Nova MCM Gasco Games, estamos aqui com mais uma continuação do fim é para os fracos, ao fim e além, o nosso troféu de platina aí no canal, e bora lá dar sequência com o jogo. Opa! Vamos fazer uma missão de uma cooperativa, hein? Bora, só chamar, só convidar. Beleza, deixa eu ver uma missão aqui para o Zé ainda. Caraca, tá bem. Ah, se ele continuar, ele vai se romper o curso. Ahn, registro no progresso. Enquanto isso, eu abri esse baú vermelho aqui. Não, faz parte. O sacrifício de dar o tomo. Bora? Bora, pode ir. Te puxei, né? Puxou. Ah, não tem esse desenvolvimento também não. Então, o ruim, o ruim do jogo é só de só as coisas do Notre Dame, só. Só isso, as missões. Esse tem uma dificuldade. Como é que Notre Dame? Para você liberar a armadura lendária, você já viu? Lá debaixo do túnel, você completou o jogo já. Não, não. Você completou o jogo? Já completei. Sim. Você renovou todo o seu café T3? Ah, eu renovei inteiro. Lá embaixo, onde tem o fosso de água, você desce lá embaixo, tem uma armadura. Uma armadura top, a maior armadura do jogo. Dos Isus. E você tem que completar todos os desafios do Notre Dame, do jogo. E ele é o quê? Ah, eu sei. É, são aquelas cartas que você tem que ler, tem que desvendar os mistérios, seguir as pistas, olhando várias estátuas na cidade, até encontrar o marcador. Esse é difícil pra caramba. É, esse é difícil pra caramba. É, vários enigmas pela cidade. Às vezes tem que subir em cima de uma gárgola e olhar não sei pra que direção pra conseguir ver. Se você não fizer isso, você não consegue. É muito difícil. Eu já vi um vídeo que se liga. Muita gente reclama disso. Eu completei 12, 12 negócios do Notre Dame. É, é tenso. É bem tenso fazer eles. Dá pra mim, né? E é um troféu também, né? É. Ô, tem como aceitar aí já pra nós já... Tá esperando, tá encontrando os jogadores, tá procurando os jogadores. Nossa, que boa. Eu preciso de quatro negros pra fazer ela. É, ele entra com quatro. Aí se a pessoa sair do nada, não tem importância, entendeu? Mas ele procura quatro. Deixa eu ver aqui o que tem de progresso. Tem que fazer... Nossa, até que eu confio em 74% de campanha, tá bom? 100%. O que eu não gosto desse Assassin's Creed, até o certo, é ter que fazer 100% de sequência. Depois dos novos Assassin's Creed, ficou maravilhoso. Não precisa não fazer desafio nenhum. Ah, realmente. Eu não sei o quão fã você é de Assassin's Creed. Eu praticamente joguei todos os jogos de Assassin's Creed. Também, mano. E fiz 100%, completei 100%. Ah, aliás, eu só não joguei o novo, né? O Valhalla e o... E o... E o... Odyssey. O Valhalla eu comprei no dia de lançamento. Na verdade, uma semana antes eu comprei o jogo. Aí por eu ser youtuber... Por eu ser youtuber, eu consegui ter acesso ao jogo três dias antes do lançamento e pude trazer pro canal. Só que eu não encerrei o Valhalla ainda. Deu... 250 horas no canal jogada. Que eu fiz em live ainda por cima. E eu não terminei o jogo. Eu fiz 30% do jogo só. Mano, é... Passa pro canal aí pra depois dar uma olhada nesse... Gastro... É Gastro Games. Gastro Games, beleza. Não, é muito... É muito difícil o Valhalla. O Valhalla... Nossa, ele é muito tenso. O jogo é muito enorme. O jogo é tão grande. Aí é bonita as imagens do jogo. Os modos de civilização. E foi igual a Unity. Deu muito bug, viu? Eu sofri bastante com o jogo. Nossa, aí é foda. Mas se deu bastante bug, o jogo não foi bom. Então, os caras capricharam. Mas caprichou, caprichou. Ficou lindo o jogo. Só que não renderizava mapa, não renderizava vilão, não renderizava os templários. Às vezes você travava num prédio e não conseguia sair. Às vezes o jogo saia automaticamente. Então, deu uma boa desgastada o jogo do Assassin's Creed Valhalla. E o Valhalla, ele... Não... Você não vai pra um local diferente. Você fica numa ilha, parecida como se fosse Assassin's Creed 4, Black Frag, sabe? Onde tava tudo construído as... As cabanas e tudo mais. Ele que você constrói o reino. Sei. Só que você tá na Noruega. E você tá numa vala onde tá enterrado o... Ah, esqueci o nome dele agora. O querido lá, o... É... Eivor. O Eivor Eivor. Eles estão enterrados lá. É onde você vai descobrir... É onde você vai descobrir. Só que a história dá uma reviravolta tão grande, tão grande... Que você pensa assim... É... Finalmente o Assassin's Creed tá chegando no final. Finalmente o jogo uma hora vai acabar. Mano, não fala. Não fala, por favor. Que eu vou... Nossa, eu adoro. Eu vou jogar, velho. Você fica de boca aberta. De boca aberta mesmo. Com as revelações. E pra você entender, você vai ter que jogar o Odyssey. Senão você não vai entender. O Odyssey, o Odyssey, você viu que tem a Atlântidas? Sei, sei. Eu vi. E no caso, a mulher tava... A protagonista tava viva, né? No caso. Aham. E... É... Eu só posso dar um spoilerzinho que você vai gostar dele. Você vai gostar do jogo. É. O Desmond vai aparecer. O Desmond tá vivo. Mano, caralho. Só que não como pessoa física. Só que não como pessoa física. Como isso. Ele tá como isso. Não, eu já entendi. Eu já entendi. Eu já entendi. Nossa. Nossa. Não fala mais nada não. É muito precário. O Cetro do... O Cetro do Pitágoras, você sabe já qual que é, né? Eu sei o Cetro. O Cetro que mantém a vida da pessoa, né? Isso. Sabe? É o final da história da Ayla. O assassino escrutivo e Valhalla. Assim como Altair, é o final da história dela também. Quem que é a Ayla? A Ayla é a... A pessoa que entra na memória é do... Do Bayek. Do... E do... Ah, tá. É. O do Alexios. E depois o do... E do Eivor. Você sabe o jogo... Você sabe que a campanha do jogo é baseada em três jogos, né? Os três primeiros jogos. Trilogias. 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 Contou uma fase do jogo. Aí depois entrou o 4, o 5 e o 6. Que é o... E depois é o... O Chuchu Kujikata. Que não tem o protagonista. Que é a gente. Não sabe o protagonista, né? São... São sempre protagonistas. Que nem agora. Acabou agora no... No Eivor. Então agora inicia uma terceira trilogia. Mas no... No... Na época feudal do Japão. Vai ser no Japão o jogo. Vai ser metalizado no Japão. O próximo vai ficar no Japão? Vai ser no Japão. Finalmente vai ter no Japão. Assassin's Creed. E... Ah, mano. Da hora. Porque agora o que eu já tenho em todos os lugares pica do jogo já, né, mano? Só faltava o Japão também. E um monte de coisa que eles querem fazer, né? Tá uma hipótese do Japão. E uma hipótese na... Na Itália e na França Antiga também. Vai ter na França Antiga. Já. Vai sair dois jogos ao mesmo tempo. E vai voltar aquele... Mas a França é a... Ah, é o UNIT. Não é? Mas aqui não é França Antiga. Aqui é praticamente... 100, 200 anos antes da Primeira Guerra Mundial. É a Revolução dos Sete Anos. É quando você não viu? Aqui contou... Como os templários mudaram. Se contar ou não, os templários mudaram pra caramba. Eles destruíram a Ordem Antiga. Mataram seus próprios ideais. Pra construir uma Ordem Nova. Uma Ordem Nova. É isso mesmo. No caso, a gente já começa com a Antiga, né? É. Não sei se você lembra no começo do jogo. Sim, sim. Mas... E mesmo o Delacer, também. O Delacer que morreu no começo. Que foi o que criou a Arnaud aí. Ele era da Ordem Antiga. Então eles mataram seus próprios ideais. Dentro da cidade. Pra construir uma nova Ordem. Sim, mano. Era templário contra templário. Praticamente. E os assassinos que deu uma evolução também. Se a gente for ver aí. Eles se tornaram mais pacatos. Não sei se pra você se tornou mais pacato. Ah, mano. Pra mim eles se tornaram um sol na lomba, mano. Porque... É... Permissão pra matar. Permissão. Sim, não. Sim, não. Sim, não. Sim, não. Permissão pra ter um... 3 e 5 assassinos. Eu não tinha esse lugar de política. Política é coisa templária, tá ligado? Aham. O Política, ele realmente... Ele mudou minha visão, assim, da Ordem Assassino. Então, mudou. E é o que eu achava. Eu achava o... O cara que morreu lá, o... Esqueci o nome dele. O político que morreu, o líder. Eu achava ele ruim. O líder assassino. Eu achava que a política dele era muito ruim. Mas se você for ver, a morte dele só destruiu a Ordem dos Assassinos Francês. Então, querendo ou não... É, realmente, você falou com a Ordem da Ordem. Querendo ou não, ele foi... Ele era o ápice que mantinha a Ordem num esquema estável aí. É, isso mesmo. Até a metade do jogo, antes da morte dele, você pensa que ele é uma pessoa ruim. Mas depois disso, você percebe que ele era essencial pra Ordem. E o que eu percebo, a partir dessa época, parece que a Ordem começou a se esconder mais. Começou a ficar em local totalmente podre. Ficar dentro de um esgoto em Paris pra se proteger, pra se manter seguro. Acho meio decadente isso daí. Tá meio decadente. É, verdade. E eu não sei o Sindicate. Falo que o Sindicate é igual. Falo que o Sindicate também, eles têm que reportar. Tem conselho. Agora a Ordem... A Ordem dos Assassinos tem conselho. Você tem que reportar. Eles que têm que decidir o que você tem que fazer. Ah, mano. O Sindicate realmente tem conselho. Porém, o protagonista caga pro conselho, né? Mesmo a primeira missão, o cara caga pro conselho. E vai pra um bagulho de conselho, a gente é mandado. E aí começa o jogo. Isso. E eles foram pra Londres pra construir uma nova ordem. Uma nova ordem também de assassinos também aí. Diferente do atual. Exatamente. Então, acho que com a evolução do tempo... Eles cagam pro conselho. E vai fazer o que eles acham certo. Isso que é fácil, né? O que eu acho que eu percebo muito assim é que com o tempo os assassinos, eles começaram a ser mais políticos e ter mentor, né? O mentor agora é líder. Tem que ter um conselho pra decidir o que se faz. Então, querendo ou não, eles estão acompanhando... E se a gente concordar ou não, eles estão acompanhando a evolução da humanidade. É o correto? Eles estão acompanhando aí. É o correto. É o correto. Mas a ordem... Antes eles tinham um propósito maior, a ordem dos assassinos. Agora eles não têm aquele propósito tão grande. Então, realmente, antigamente, o que eles pensavam? É, tem claro. Nada é verdade, tudo é permitido, né? Tudo é permitido, né? É uma regra que você não pode comprometer a irmandade. Não, a ordem... E comprometer tem a sua conta em misto, entendeu? Então você pode fazer o que você quiser, viu? Não, a ordem de templário sempre foi escassa, sempre foi perseguida. E agora você não pode perseguir ela. Tem que ter até paz, trégua. Não sei pra que é isso. Iniciando aí, pessoal. Vamos iniciar aí a cooperativa agora, então. Fazer as missãozinha do cooperativo. Liberando o baú, liberando as coisas no mapa. A gente já ajuda aí um pouco mais. Agora lá, carregando um, botando um pouquinho, carregou. O que é isso? Participando Robespierre, vai me derrubar. Os amigos de Danco, imprimir um artigo comparando Robespierre com um vetador examinado com a verdade noia. Não me agrada muito, mas um homem sentado se acostuma a lidar com raros. Meu velho amigo, você é um inimigo do Stanner. Olha o que a Rio encontrou entre os seus partéis. Cartas privadas de Danco. Tem que ver Danco, não é o bastante. Robespierre, avançar os amigos dele também. Os caras de Danco e depois vão até os amigos dele. Bora lá. Executou. Bora me meter na madeira também ou vamos fazer os caras? Não sei mano. Puxei mano. Esse é o sujeito, senhor. Não vou deixar meter uma madeira, Juliana. Que 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 é uma maçã? Não, eu peguei aquela espadinha do Eden. Peguei a espadinha do Eden, espada do Eden e rapidinho termina com isso ai. É, na verdade eu tô com maçã dourado também. Ele também adora, é... dourados, minha do Eden. Infelizmente que eu dou, eu tenho maçãs do Eden também. Eu acho que a maçã a gente pega na DLC, não é? Oi? A maçã do Eden se pega na DLC, não é? Qual DLC? Eu vou tentar pegar. Eu já peguei a DLC também. Eu vou gravar ela também. Mas eu preciso morrer, não acho. Qual DLC? Alô? Pode falar. Qual DLC? A DLC é Dead King. Ah, eu tenho ela. Não é uma maçã do Eden não. É uma cabeça dourada, eu acho. Cabeça dourada ou o crano de um sábio? Um crano, isso, isso. A maçã então deve ser alguma omissão secundária por aqui no mapa? Isso, é a cabeça de um sábio que a gente... Que não bagulho. A maçã não joga naquela força, eu acho, eu não lembro. Eu tenho que saber a DLC já. Sabe uma coisa que eu queria saber que aconteceu e até agora não sei o que aconteceu no Mostra? Nossa, no Unity, no Unity não, no Syndicate mostra que o... Que a Juno tava se ressurgindo no mundo. Que eles pegam lá a manta, a manta do rei, dentro da cara do casarão. E a manta, ela recria o corpo humano novamente. Ela tava reaparecendo no mundo. E cadê que não contou? Já faz quatro anos. Verdade, mano, verdade, velho. Aquele manto desgramado. Eles estavam... Aliás, eles estavam juntando um monte de sábios, né? Pra formar o DNA do... Do sábio. A Juno, a Juno, a Juno tava fazendo isso. A Juno tava fazendo isso. E no final que ela fala lá que finalmente o corpo dela vai reencarnar em forma viva. Aí some... Aí some... Quatro anos. Quatro anos eles não contam mais essa história? Não contam mais isso? Ah, não sei se ela tá como criança também, né, mano? Tem essa possibilidade de se reencarnar. Ah, mas acho que ela é... Eu acho que ela ia reencarnar num corpo grande, viu? Porque era um corpo dentro do sábio que ela ia reencarnar. O sábio já tava com o corpo inteiro. A manta foi colocada sobre um corpo, um corpo adulto. E ela tava se recriando dentro do corpo. Ah... E o corpo era feminino? Ou era masculino? Então. Aí agora... Já o Valhalla vai contar o marido da Juno. Que também vai aparecer... Ele já vai aparecer no mundo real. Ele já vai tá em vida no mundo real. Mano, eu não vi ideia, velho. Já tem um... Já tem um insul. Então, que é... Com ele aí e ele se fingindo. Ele vai se fingir de assassino. Ele vai entrar como se fosse... O maior líder assassino. Então, o próximo jogo, provavelmente, ele vai detonar. Ele vai acabar com a ordem do assassino. E por isso que eu falo que o assassino já tá chegando no final já. A história vai se complicar. A história vai se complicar. Porque ele tá em vida. Ele tá vivo. Aí vamos ver no que vai dar. Olha que da hora. O que foi isso? Líder dos assassinos. Os assassinos não tem que assistir o que eles voltem, né? É, então. Mas aí, voltando a Juno... Eita, pô. Eu caí aqui sem querer, meu. Tava presenciando aqui na cozinha. Convenhamos. Voltando a Juno e voltando o... O cara doido lá, o... E voltando o marido da Juno? A Juno quer destruir o mundo. Isso daí é um troféu, pô. Eu precisava fazer esse troféu. Nunca fale morte. Então, vamos ver. O Valhalla aí, ele deu um grande papel. Abriu um grande papel pro final épico do Assassin's Creed já. Mas então, então quer dizer que... Que os assassinos tomaram, é... Tomaram o pior do Valhalla. Tem um assassino no Valhalla, que você vai conhecer a ordem de assassinos com o Eivor, por meio de um cara chamado Eiter, vai ser o nome do cara. Ele veio de Londres, ele veio de Londres pra Noruega em busca de reinado, em busca de justiça, digamos assim. É, o cara se jogou pro lado. E parece que a Juno, a Juno entra dentro do corpo dele, dentro do corpo dele, e começa a iludir a mente dele em questão dos assassinos. Parece que o filho dele foi morto por um assassino, e ele se juntou à ordem pra... Pra tentar tomar poder, encontrar todos os prepulsores, né? Os prepulsores. E ele começa a usar as pessoas, ele começa a usar o irmão do Eivor, pra encontrar esse prepulsor. Só que quando você derrota ele, você tá dentro de... Tipo como se fosse uma árvore mesmo do... Do... Como que diz assim a árvore? É... Ah, esqueci. Ah, árvore do... Nórtica. Esqueci o nome da árvore nórtica, como que chama? Ah... Árvore do mundo. É de Grazio. Isso. Só que totalmente construída de ferro, dentro de uma montanha. Dentro de uma montanha da Noruega, você encontra. Não, não, não. Fala mais não, não. Não, não. Fala mais não, não. Eu vou ver depois. Eu vou ver depois. Você vai ver. Você vê depois. Depois você vê lá. Nossa, velho. Ô, bagulho nosso. Nossa, o que nos vídeos dos caras misturam a história do jogo com um tempo, tá ligado? Nossa, né? Que nem... Nossa. E vai... E você... E você vai viver... E você vai viver dentro do corpo dos Isus também nesse jogo. Que agora já se sabe dos Isus. Você vai jogar com o Isu. O que é o Isus? O que é o Isus? O Isu é o... A primeira civilização. Eles são chamados de Isus. Os deuses. Nossa. A gente vai... A gente vai jogar com aquela... Aqueles que nem que estavam correndo do... Que agora... Agora se sabe uma coisa. Que todo... Que todos os Isus... São deuses. Eram deuses. Era tipo mitologia nórdica, mitologia egípcia. Que nem no Egito lá que a gente luta contra os deuses. Eles eram Isus. Ah não. Isso aí eu já... Isso aí eu já... Já manjava. Já. Isso aí já... Já. E a Norte que é o que? Zeus... Zeus é... Zeus não é... Odin... Odin... Tudo... Tudo são deuses. Loki. Vai contar até o Loki. Eles são tudo deuses. Então você vai conhecer a destruição do mundo deus. Nossa. Vai ter Fenrir. E agora estão falando que a DLC que vai vir. No começo do mês aí. Vai contar... A... A destruição dos deuses. Você vai entrar dentro do mundo dos deuses. Dos deuses nórdicos. Que a gente espera... Que esse cara aí que... Que a... Que apareceu que foi o... Que é o... O marido da Minerva. Ele que apareça dentro do corpo da Ayla. Porque a Ayla já não existe mais né. Uhum. Só que imagina. O cara sobreviveu numa máquina por 400 anos. Quase 600 não. 3 mil anos. Ele morreu... Ele morreu na época do... Do... Na época que você luta no final com... Com o Eivor. E quando a Ayla entra dentro da máquina. A Ayla solta o corpo dele em vida. Pro mundo de novo. E ele tá... E ele é considerado como um assassino. Ele era um assassino na época. Só que ninguém sabia que ele era inimigo do mundo. Um assassino. E agora ele volta com o corpo todo rejuvenescido. Pra idade moderna. Pra lutar. Com os assassinos. E o pior que ele pede no jogo. Ele vai lá e pede no jogo. Eu quero me encontrar... Com o maior líder da ordem dos assassinos. Aí ele fala. Tá bom. Sua reunião foi marcada. Aí o próximo jogo. A gente vai provavelmente ver... O... Quem que é o... O mestre da atualidade do jogo. O mestre da atualidade do jogo. É entrando de novo aí. Vamo lá pessoal. Carigando. Bora lá. Bora continuar aí. Atenção isso aí. Ah, que gabinete chamar de novo. Deu então. Apareceu aí ó. A minha vez é. Então aí uma que eles já sabem também. Que já tá dito aí. Vai ter um assassino squid. Na época da segunda guerra mundial. Na primeira segunda guerra mundial. Porque contam aí. Dizem. Dizem na história. A história que quem matou o Hitler foi um assassino. O Hitler era um templário. Vamos ver se eles vão fazer. Isso sim seria da hora, mano. Isso sim seria da hora. Oi? Isso sim seria da hora, mano. As pandemias do mundo também. As pandemias do mundo também. Coronavírus, gripe espanhola. Tudo falou que foi culpa por um templário. A Juno se misturou com o templário. A Juno se misturou com o templário. Então provavelmente vai ter um jogo contando a época das pandemias aí também. Como se fosse uma maçã. Um fruto do Éden que causou a pandemia no mundo. E no Brasil também não está descartado não, viu? Não está descartado um assassino escuridido no Brasil também não. Não está descartado um assassino escuridido no Brasil também não. Então eles estão falando do assassino escuridido no Brasil também aí. Muito em breve. Não, mas no Brasil não vai ter nada, mano. A gente vai fazer aqui uma... Se você abre o último templo do assassino escuridido Origins, que mostra o mapa do mundo, tem um templo em São Paulo e um templo na Amazonas, um templo em Sul. E um fruto do Éden também nesses dois lugares. Pode ser na época feudal, na época do Dom Pedro, quem sabe. Não tem alguma coisa no Dom Pedro aí. Seria uma história boa também. Realmente. Fala que tem tanto em São Paulo como no Amazonas tem um templo em Sul. Descobrimento do Brasil pode ser uma boa descoberta aí no jogo. Começou. Três e meia da tarde. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Não tem mais tropa para correr. Vem aqui, entra aqui, tem que entrar aqui. Agora a gente tem que voltar para cá. Essa é a tumba dos assassinos, onde todos são enterrados? Feinha, né? Podia ser mais bonita, bem mais criada. Essa aqui é só de Mirabou. Deve ter outra escada pela cidade. Tem estado do Mirabou aí? Vem cá ver no meu lugar. Mirabou aí, está aqui. Mas aqui não é esse ato dele, é dele? É dele, pô. Olha o cabelinho. Abri a porta do panacheco, mas peguei esse símbolo. Cadê ele? Tem alguma coisa aqui, não é? Tem uma cruz aqui, ó. Opa. Opa. Qual que é o símbolo desse local que você está? Tem que ter algum símbolo. O símbolo, tá? O símbolo aqui perto do Mirabou. Qual que é? Ah, achei, já achei o símbolo já, já achei. Ixi, não entendi o que foi lá. Aqui eu entendi, aqui eu entendi já. O símbolo do Mirabou. Ah, tá, o símbolo, entendi, o símbolo. Tá, é o símbolo do Mirabou. O símbolo do Mirabou. Não é esse. Não é signos, na verdade, que aqui você sabe. É o próximo. Do Mirabou é esse aqui, ó. Esse aqui, ó. É esse signo. Esse aqui é o signo do Capricórnio? Não, não. Espera aí. Muda de novo. Vou puxar o segundo aqui. Esse é do Capricórnio? Aquele era do Capricórnio. Signo do Capricórnio. Ah, bacana, mano. Essa missão já é bacana você colocar no Tiozinho, mano. Esse é o vírus dentro do bagulho. Ah, não vi. Ah, não vi. Ah, não vi. Ah, não vi. Caraca, espera aí. Qual que é o outro ali que você falou? Capricórnio. Signo do Capricórnio. Signo do Capricórnio. Pronto, aqui conseguiu. Só falta o terceiro. Só falta esse aqui, ó. Deixa eu ver. Ixi. Ah, isso aí é o Capricórnio, então. É esse mesmo. E lá do Mirabou é um... É um M. Que eu esqueci qual que é o M. Tipo um M. Não, pô. Mas só tem três. Um sai errado, então. Espera aí. O Capricórnio tem que ser o Capricórnio. O M é escorpião. O Capricórnio é o do meio. É, o do meio. O do meio. É. É. Deixa eu ativar. Deixa eu ativar. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Aí não ativa não. Isso aí não ativa não. Esse daí vira o outro lado. É porque vem cá, ó. Vem cá. Vem aqui. Aqui onde tá o Mirabou, ó. Aperta o triângulo aqui. Aqui na parede. Olha o símbolo que tá aqui, ó. Não, eu sei. É um símbolo do... Do... Do escorpião. Aham. Aqui, achei. Então, esse símbolo ali tem que tá pra cá, ó. Não, esse... Não, ele tem que tá nessa parte aqui, ó. Dourado, ó. É aqui, ó. Tem que alinhar, ó. É aqui, assim, ó. Então, esse daqui é aqui, ó. Entendeu? É só mudar tudo só que alinhando pra lá. Entendeu? É, vamos ver. Ó, alinha tudo naquela, naquele sentido ali, ó. Deixa eu alinhando esse daqui pra mim. Mas são três símbolos diferentes, eu acho, viu? Então, são três, realmente. Tem mais duas tumbas pra procurar também, ó. Segundo mistério, qual que é o segundo? Ah, eu acabei de ver aqui o segundo mistério. Ó, usa a visão aí, ó. O símbolo de Capricórnio ali no canto, viu? Capricórnio aqui. Mas tem que pegar lá, tem que ver na frente dele, o símbolo. Então, pode deixar que eu já tô mexendo aqui. Peraí. Tem que ativar aqui o símbolo e ativar aí no chão, com a visão da águia. Entendeu? Cadê o símbolo? Tá aqui, ó, mais uma, mais uma girada. Ah, eu ativo ele. Então, pronto. Agora é só achar o terceiro enigma. O terceiro enigma, ele tá aqui nessa porta. O terceiro enigma, ele tá aqui no canto. Acho que ele tá achando essa porta. Giremos anéis usando os pedestais para que os símbolos encontrados apontem para a cripta. Achei. Aqui, ó. Agora tem que apertar também no chão. Onde que ele tá? O terceiro tá aqui. É o do meio, é o do meio. É o do meio, é o do meio. É o do meio, não. Não, o do meio ainda não mexe. Ah, esse. Não, era o do meio. Eita porra. Era o do meio. Eu falei que era do meio. Vai, vai na ponta. Pega o da ponta. Mexe o da ponta de lá. Não, isso aí você vai tirar o... Tirou daqui da ponta também. Era o outro que você tinha que mexer. Não, ó. Certinho, pronto. Não tá certo. Não, mas olha aqui. Olha o que você fez. Você passou esse... Você tirou esse daqui que também tava certo, ó. Não, tá certinho. Agora eu só fui a águia. Eu encerro a meleia. Agora eu só me dar o duplo. Aí você mudou de novo. Não tá... Olha... Aperta a visão da águia. Olha pra onde você jogou. Você apertou de lá. Ele já tava assim conectado lá embaixo. Não. Aí não. Não é pra colocar lá pra onde você virar boa. É pra colocar nesse bairro dourado ali, ó. Ali, ó. É pra colocar nessa linha aqui, ó. É pra colocar o que tá brilhando no chão. O que tá brilhando no chão. Então... Pera aí, ó. É... Tá vindo. Ele tá vindo. Ele tava colocado. Eu já tinha colocado ele certinho. Só que aí você apertou. Você apertou de novo. Ele foi pro outro lado. Pra outra direção. Agora sim conectou, ó. Ele já tava... Ele já tava... Ou de baixo já tava conectado. Ah... Nossa. Pode parar. Isso mesmo. Caralho. Caralho. Mano. Deixa eu ver. Quem que são aqui? Quem que são? Quem que são? Tem alguma imagem de quem que são? São quatro. Não. São quatro. São mais de... São mais de cinco. É gente pra caramba. Podia... Podia representar que nem o dois. O dois representava todo mundo que era. Hora de saírem daí com a relíquia antes que o repulso chegue. É realmente apertando a visão de agra aqui não tem nada não. É tinha que ter alguma coisa bonita aqui pra ver. É igual o... É igual o Assassin's Creed 2. Você já jogou o Brawl? O Brawl do Woody? O Brawl do Woody você já jogou, não jogou? Aham. Não. Você viu qual que é uma das estátuas lá que uma mulher tá segurando uma cobra? A gente chegou a ver. Fala. Nas paredes. Tem várias estátuas de vários tempos. E tem uma que tá segurando uma cobra. Você sabe quem que é? Não. A esposa do... Do... Do Bayek. A Ayla. Caralho. É ela. Ela do Egito. A do Egito. É ela. Ela é ela que foi pra Roma. Que foi pra Roma e... E... Ficava com uma serpente na mão. Uma naja. Você vai pegar com massa. Você vai cair também. Aí é boa. Caralho mano. Por que tá caindo aqui? Quem é que tá atacando assim aí? O que? Não porque... Esse local que você caiu na armadilha? Não. É que eu... É... Se lasquei mesmo. O cara tava... Me bateu. Eu tava sem remédio. Eu não entendo nem o que fazer. Não. Fui salvar você e não... Não tô conseguindo salvar você agora. Tá travado. Bugou. Não. Já tô de pé já. Caramba. Aí mostra que você tá caído. É. Bug em bugs. Vamos ver se a gente consegue. Agora mostrou que você tá em pé. É. É. Pra mim você tava caído lá no chão ainda. Interagir. Pode escapar da área agora. Essa missão foi daorinha. Foi. Contou a história do Milabo ainda. O que aconteceu com ele. Vem. Olha só pra cá. Ah não. Vou passar até a frente. As cara vai ver como ninguém. Pega ai que é que ele está ficando. Olha os poucos entrando. Olha os poucos entrando. Olha os poucos entrando gente. Já invadiram o palácio? Foda ou foda, né? Ok, talvez na próxima vez seja bom colocar as relíquias em um lugar um pouco mais 3 de 8 recompensas, nossa tem que completar mais duas recompensas ainda Porque nós só estamos falando no começo da missão, colocar a relíquia em um lugar mais seguro